Hashtag empreendedorismo, galera Essa aqui é a nossa humilde hora E é isso aí, galera A gente tá Quase completando dois aninhos de oficina Ainda tendo um longo caminho pela frente Mas, ó Graças a Deus que um dia de cada vez A gente vai, galera Eu acho que o mais difícil na questão de oficina, galera Oficina é o que eu começo, galera É a questão financeira mesmo Pra gente que começa do zero e com pouco dinheiro É muito difícil, galera É muito difícil mesmo Porque quando a gente acha que vai ficar tranquilo Tem um imprevisto, que tem outro, que tem outro Porque a gente nunca vai ter No começo um caça suficientemente forte Pra gente manter dois, três, seis meses De crise, galera E a gente passando por um momento muito difícil Um momento de pandemia Um momento de guerra Que tem essa recessão em fora, galera É muito difícil pra quem tá começando Mas a gente bota Deus na frente sempre Confia em Deus Vão um dia de cada vez Sem muita correria A gente tá aí Investindo um pouquinho na internet também Aí no meio Às vezes Um dia que tá meio fraco A gente tá aí na internet E é isso aí, galera A gente tá aí, ó E aí E aí